Presidida pelo vereador Eduardo Magoga, foi realizada a 33ª audiência pública para debater o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Major Jaime, que institui o Dia dos Colecionadores de Armas, Atiradores Desportivos e Caçadores, e o inclui no calendário oficial de eventos do município de Campinas. A matéria foi amplamente debatida por parlamentares e especialistas e futuramente passará por comissões para ser votada. Ela foi defendida por seu propositor, o vereador Major Jaime. Discutir em primeiro momento o dia 9 de julho, que a gente possa instituí-lo aqui na cidade de Campinas, como sendo o dia do CAQ, do Colecionador, Atirador e Caçador. Então, nós temos que, pelo regimento, fazer essa audiência pública, mas nós também queremos entrar na discussão da questão do risco, do risco da atividade, para que a gente possa avançar.